Quem puder e quiser fechar os olhos, a gente diz fechar os olhos não porque tem algum ritual, mas para que a gente se concentre melhor no nosso próprio interior e não tire atenção porque está ao nosso redor. De modo que a gente vai elevando o nosso pensamento a Deus, agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui encarnados, por essa experiência. Mais um dia na matéria, podendo servir, aprendendo, mesmo através das dores, das lutas. Agradecemos a Jesus por todo o seu evangelho de luz que temos nos empenhado em aprender, como na noite de hoje, abordando as parábolas. Rogamos a espiritualidade que possa nos auxiliar nesse momento para que a gente fixe o ensino no nosso intelecto, no nosso saber, mas também que a gente firme um compromisso com nós mesmos de colocar em prática. Que a gente possa ser ali um imitador do Cristo no dia a dia, colocando em prática todo o seu ensino, toda a sua luz, consciente que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Rogamos também para aqueles nossos irmãos que estão acompanhando aqui, que apesar de não estarmos juntos de forma física, mas estamos unidos no mesmo ideal, o aprimoramento individual e coletivo, que essa luz do mais alto, juntamente com o mentor individual de cada um, possa envolvê-los, que onde tiver ali uma doença, uma enfermidade física, psicológica, mental, possa lhe estar sanando, que possam estar sendo consolados por aqueles que estão sentindo a dor da saudade por conta daquele familiar, daquele coração querido que voltou para a verdadeira vida, para a pátria espiritual, que eles se sintam abraçados, deixando-nos libertar qualquer pensamento de tristeza, de ódio, de abandono da vida. Que Jesus, nossos irmãos de luz, possam dissipar todas as trevas da ignorância, convertendo qualquer algemas de ódio em laços de amor. E assim, a gente vai nos preparando para compreender da melhor maneira possível a lição de hoje. Assim seja, graças a Deus. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar. Recomeçar podcast espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.